Fui até o maior hot dog de Curitiba que pesa de 1,8 kg a 2,2 kg, venha comigo conhecer! O Hot Dog Power não é apenas um cachorro quente, é uma lenda gastronômica de Curitiba. Criado há mais de duas décadas por Fabiano, esse gigante saboroso logo conquistou o coração dos curitibanos, tornando-se um símbolo de comida de rua de Curitiba. Viralizou na web após uma gravação amadora e despretenciosa no YouTube, tornando o hot dog logo famoso. O segredo do sucesso do Hot Dog Power está nos ingredientes cuidadosamente selecionados e na preparação. Vão dois pães, quatro salsichas, mas se preferir pode chamar de vina, como é chamada pela maioria dos curitibanos. Tomate, cebola, milho, batata palha, maionese, ketchup, cheddar, catupiry, alcatra, tomate seco, rúcula, bacon e frango. Chega a pesar 1,8 kg a 2,2 kg. As opções intermináveis de coberturas e molhos para satisfazer até mesmo os paladares mais exigentes. Conta o dono do trailer que poucos conseguiram comer o hot dog inteiro, como uma colombiana que veio para Curitiba especialmente para experimentar o famoso lanche e tentar comê-lo inteiro, e conseguiu. Outro que conseguiu devorar o gigante inteiro foi o youtuber Corbucci Eats em apenas 11 minutos e 53 segundos. Ele é famoso por comer quilos de comida em poucos minutos. O valor atual do Dog Power está custando 60 reais. Se você está pronto para enfrentar o desafio do Hot Dog Power ou apenas desfrutar de um lanche incrível, pode encontrá-lo na rua Morretes, número 9, no bairro Portão, em Curitiba. E se preferir a conveniência de pedir em casa, você também pode encontrá-lo em aplicativos de entrega. Não há desculpa para não experimentar esse ícone gastronômico de Curitiba. Não há desculpa para não experimentar esse ícone gastronômico. Não há desculpa para não experimentar esse ícone. Então, vamos Agricultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto